Realmente o Ultraformer MPT, a nova versão do Ultraformer, ele é superior ao Ultraformer 3. A gente demorou 6 a 8 meses esperando meus colegas comprarem, porque às vezes a segunda máquina, a evolução da primeira, nem sempre é melhor do que a anterior. Nesses últimos 20 anos como dermatologista eu já vi máquinas que se julgavam ou se vendiam como superiores ou melhores do que a versão anterior e não entregavam um bom resultado, pelo contrário. As pessoas compravam e depois vendiam. Mas o Ultraformer MPT, ele entrega uma compactação, um estímulo de colágeno um pouco melhor. Ele é mais rápido na sua aplicação e ele dói muito menos. Eu sei porque eu tinha feito o anterior e falei muito palavrão. Quando eu fui fazer o segundo eu achei que foi bem mais confortável. Se você procura um lugar bacana para fazer a aplicação de procedimentos médicos, de lasers ou de ultrassom microfocado, dos mais variados, a gente tem uma clínica que existe há mais de 30 anos. Bastante honesta, idônea, séria. E pode ser que você venha aqui para fazer determinado procedimento e a gente acha que esse não é o melhor procedimento para você. A gente vai fazer o outro. A gente vai decidir juntos. Mas se você quer fazer Ultraformer e você tiver indicação, aqui é um excelente centro de aplicação. A gente sabe fazer. A gente tem máquinas que estão calibradas. A gente usa cartuchos originais. E a gente faz como deve ser feito. Gastando bastante disparo para que você tenha resultado. Se você busca isso, clica aqui. Você vai sair no nosso WhatsApp. A gente vai ter o enorme prazer de conversar com você. Eu te vejo aqui no consultório. Até mais. Meu nome é Claudio Vulcan. Eu sou médico dermatologista. E trabalho com dermato voltado para estética desde os anos 2000. Tchau. Até o próximo.